Olá galera, essa máquina, o motor está trabalhando beleza, aqui está desgastada essa peça, então não tem como usar mais, o jeito é fazer uma troca, eu acho que vocês viram aí no vídeo anterior, a gente tem a peça nova aqui, mas a gente resolveu fazer uma peça tipo essa, pegar a peça usada e passar uma lixadeira aqui pessoal, ficou certinha a peça, então acredito que dá para usar por muito tempo, então resolvi fazer essa colocação só para evitar um gasto desnecessário muitas vezes com peças, porque muitas máquinas você pega aí por um valor para colocar tudo novo, já tem máquinas que às vezes você pega que o pessoal não quer que faça preço justo, quer um preço baratinho, tipo assim, dá uma ajeitada só para usar mais um pouco, porque eu vou vender e coisa e tal, Então nesses casos vocês tem essas máquinas aí, e tem essa dica aí, é possível sim recuperar essas peças aqui, pode passar a lixadeira aí, ela ficou certinha, e não ficou chanfrada como ela era, essa aqui também, esse é o conezinho, esse passou menos, porque não precisou passar tanto, e ele ficou legal, e agora a gente vai poder tirar aquela peça ali, e colocar em algum canto, quando ela está danificada, o retentor, a bucha, então não compensa arrumar, mas se você ver que a bucha está boa, o retentor está bom, que não está dando vazamento, então dá sim para arrumar, eu vou passar para cá aí essa extensão, e vamos começar a mexer nessa máquina agora mesmo, vou colocar uma lâmpada aqui para dar uma clareada só, só para ajudar um pouco, porque está bem escuro aqui, está sombrio né pessoal, o lugar aqui é bastante sombrio, então a gente vai colocar uma lâmpada aí para dar uma ajuda, agora eu vou passar para lá com uma chave 13, e começar a tirar aqueles parafusos ali, eu já estou com uma 13 na mão aqui, e essa 13 aqui a gente está usando para tirar esse suporte aqui gente, para quem não sabe, essa aqui é a base inferior, é muito interessante, é muito interessante porque a base inferior e a e a superior e as duas estão juntas, a separação delas é muito pequena, aqui a gente vai tirar esse parafusinho e colocar do lado aqui, tá, isso aqui é para você que ainda não, não está mexendo com as máquinas, ou está começando, ou querendo aprender, como assim, olha lá e está, está iniciando assim a divulgação, e é porque ela está ligada né, ela está ligada, agora sim, olha, desligou, aqui está bem apertado, depois a gente vai ter que pegar uma chave de catraca, uma chave de catraca é uma 13L, bom, a gente tem algumas chaves 13 por aqui, eu acho que deve ter um bem do lado aqui, essa aqui é uma 14, e essa aqui é uma 13 pequena, e essa aqui é uma 13 mais, mais grande, só que a minha, as minhas chaves grandes de catraca, eu deixei, nunca no cinema pessoal, elas estão, é, lá em Paranaguá, e tem um preciso de usar outras, mas eu tenho aqui ó, essa é uma 12 e 13, é uma chavinha, acontece o seguinte, por que que não dá muito certo, porque o parafuso aqui é 12, e dá para ver ó, o parafuso não é 13, por esse motivo que ela está, difícil sair, mas ó, já afrouxou, tá, a única diferença que a catraca, ela se tira e vai tirando até o final, já a chave de boca, ou estrela, né, qualquer chave, né, que não trabalha com uma catraca, né, a catraca é uma espécie de uma ferramenta automática, e a gente até, ultimamente, está esquecendo até de usar a parafusadeira, né pessoal, a gente tem ela por aí, mas a gente nem usa mais, eu acho que a gente esqueceu, faz tempo que não usa a parafusadeira, então a gente vai ter que voltar a usar, porque ela é bem útil, isso aqui é demorado, demorado, vamos ver se sai agora, olha, isso aqui é bem melhor, e com a, tirar com chave demorada, o vídeo fica muito longo, e a gente também perde muito tempo aqui, rapidinho, a gente não vai precisar desmontar essa máquina inteira, pessoal, para trocar essa tampa de baixo, como eu digo muitas vezes, para trocar esse rolamento de baixo, se ele estiver bom, não precisa trocar, se for trocar, não é necessário trocar o rolamento, se ele estiver bom, e também, não é necessário desmontar a máquina inteira, para trocar, só uma, esse rolamento, ou as peças aqui de baixo, a tampa por exemplo, não é preciso desmontar a máquina inteira, isso aqui é 10,11, então não vai rolar, vamos pegar uma, uma 12 pequena ali, parece que eu vi uma aqui que é 12,13, essa aqui é 12,13, então, esse parafuso sai na 12 aqui, ele é bem firme, e a gente tem que cuidar, porque nesse tipo de máquina aqui, é facinho de machucar as mãos, o parafuso nunca sai numa boa, ele tem que dar um tranquinho, e nesse tranquinho aí, é o suficiente para machucar a mão, então vamos fazer assim, agora ele está até frouxinho, não quer nem voltar a chave, nem travar a chave, a gente tem que ver se agora tudo vai dar certinho, se o parafuso não vai ficar muito comprido, esse eixo aqui, e esse eixo aqui, e esse já saiu, agora eu vou pegar uma chave menor, vamos ver, esse e uma 12, vamos ver, essa aqui é 13, mas pode ser que tire, não, não tira, vou pegar uma 12, que é um pouquinho menor, vamos ver aqui, qual dessas chave aqui, que é uma 12, porque elas não marcam, olha, é 12, certinho aqui, só que é aquela história, tem que mudar o pino aqui, né gente, então a gente vai mudar, essa máquina, ela é uma Electrolux, LTE 12, que não se antefuga mais, faz muitos anos, mas agora, eu acredito que com a gente aqui, ela vai voltar a trabalhar, a máquina LTE 12, ela é uma máquina muito boa, só que elas estão muito antigas, só que quem tem, não desfaz, porque é uma máquina incrível, ela tem o cesto bem grande, ela lava roupa, é de qualquer tamanho, até mesmo aquelas cobertas grandes, ela consegue lavar, por ser 12 kg, só que hoje, o pessoal está ficando, todo mundo querendo a coisa mais fácil, o pessoal, já quer uma máquina, de 17 kg, vocês estão vendo aí, que o pessoal, não quer mais máquina pequena, quem tem máquina pequena, não vai conseguir vender, está difícil, o pessoal, só quer máquina grande, 16, 17, por aí, está solta a base inferior, está solta, agora a gente vai tirar, essa base aqui, depois dessa base, a gente vai tirar, essa peça aqui, vamos ver até onde, nós vamos com essa peça, vamos ver se nós conseguimos tirar, sem quebrar nada aqui, não tenho interesse, que quebrar, olha aí, vamos ver se vai sair de uma boa, aqui, tem uns, um forca gato, ele vai ter que, arrebentar aqui, é uma peça, é um negocinho bem forte isso aí, só que se a gente não tirar ele, não consegue, levantar a peça aqui, esse já saiu, então vamos ver se ela sobe aqui, sempre tem uma travinha aqui segurando, olha, pode ver, alguma coisa segurando aqui, com certeza é aqui, o que que eu vou fazer aqui gente, quando não sai o rolamento, você vai fazer o que, ficar batendo, não, não vai, vai pegar uma lixa, e vai passar ali, e com a lixa, vai resolver, tá bom, volto já com vocês, no próximo vídeo, vou estar fazendo essa parte, ok, muito obrigado,